Ok, um ótimo evento para vocês. Então, pessoal, olá a todos. Sejam bem-vindos ao primeiro webinar do ciclo de webinars Clima, Sustentabilidade e Defesa. Meu nome é Peterson, sou professor da Escola Superior de Defesa da ESD. E da Universidade da Força Aérea. E eu serei o mediador hoje. Lembrando, para quem está aqui na sala do Zoom, você que está na sala do Zoom, vocês têm a opção da tradução simultânea. Então, na barra inferior do Zoom, a opção da tradução simultânea é só clicar na funcionalidade Interpretação e escolher entre o canal Português-Inglês ou Inglês-Português. E, se ainda preferir, você pode deixar no canal do idioma original. Ok, pessoal? Para vocês que estão acompanhando esse evento pelo YouTube, é só enviar também a sua pergunta no chat do YouTube, que na fase de debates eu vou repassar para os nossos painelistas. Em primeiro lugar, já anotem na sua agenda a estimativa, o planejamento do ciclo de webinars que estão planejados, os próximos estão planejados para 1º de março de 2024, com o tema Inovações Sustentáveis e Economia de Defesa. E depois, o nosso terceiro webinar, dia 26 de abril, tema O Papel do Estado na Descarbonização da Indústria de Defesa. E, por fim, o último webinar desse ciclo, dia 31 de maio, com o tema Defesa em Novas Tecnologias Sustentáveis, o caso do combustível sustentável de aviação. Então, está aí a nossa agenda dos webinars que fazem parte desse ciclo, que será com o tema Clima, Sustentabilidade e Defesa. Lembrando que esse ciclo é realizado pelo Centro Sobre a Ania e Clima, em parceria com o projeto NETS-MIL, da Universidade de Lafbra, do Núcleo de Capacitação em Economia de Defesa e Desenvolvimento de Força, o NICAD, da Escola Superior de Defesa, e com o apoio da Associação Brasileira de Materiais de Defesa e Segurança BNDE e do Instituto Clima e Sociedade. Então, apenas ressaltando que o objetivo do primeiro webinar, nesse primeiro webinar, será discutido de que forma os setores de defesa do Reino Unido e do Brasil têm lidado com a agenda de mudanças climáticas e de sustentabilidade, ok? Então, mais especificamente, esse webinar buscará responder as seguintes perguntas, pessoal. Em que medida a pauta das mudanças climáticas e as áreas de segurança e defesa nacionais se relacionam? E quais são os principais desafios que o Brasil e o Reino Unido estão enfrentando em termos gerais, ok? A segunda pergunta, tendo em mente os desafios, quais são as oportunidades que se apresentam para o Brasil diante desse contexto e qual seria o papel do setor de defesa brasileiro nisso? E, da mesma forma, no caso do Reino Unido, quais são as oportunidades e as lições aprendidas que poderiam ser destacadas diante das ações em curso? E aí, para tanto, sem mais delongas, os convidados de hoje são o general do Exército Britânico, Richard Nugge, membro não executivo do Comitê de Segurança e Meio Ambiente na Defesa, o general Sérgio Etchgoin, presidente do Conselho e cofundador do Centro Soberania e Clima, o doutor Duncan DePledge, pesquisador, chefe do Projeto Netsmil e professor de Geopolítica e Relações Internacionais da Loughborough University, e, por fim, e não menos importante, a doutora Tamire Santos, pesquisadora associada do Projeto Netsmil, também da Loughborough University. Nessa direção, passo a palavra, sem mais delongas, para o nosso primeiro panelista, o general Richard Nugge, para as suas considerações iniciais. O general, a palavra é toda sua. Peterson, thank you very much indeed. And it is a great pleasure to speak to you today from a cold United Kingdom and to explain a little bit of our journey for defence in the arena of climate change. And I was asked the sort of question, how did defence start to take climate change seriously? And so that is what I proposed to look at. And I think the first thing to say is that in approaching climate change, many in defence were sceptical and didn't really understand why defence should be interested in climate change particularly. After all, in our countries, defence does what its government tells it to do, regardless of what the circumstances are. And so, given that defence will do what it's told to do, why would we be worried about climate change? Well, let me explain what the UK's approach was. And the first thing is to look at this as a response to increasing our operational advantage and military capability against our adversaries. So, what is it that climate change and the response to climate change offers to defence in order to increase our capability on the battlefield? And I think that approaching it from that angle, you overcome immediately fears that this is a, if you like, an environmental position only, that it is all about reducing emissions. It is that, but it's far more than that. It's about how can we take advantage? And there's another side to it is how can we use modern technology to reduce costs of our operations, both costs in terms of money, but also costs in terms of human lives and the risk to our people. And so, I looked at, when writing my report, I looked at what will alter our current perceptions. And what alters our current perceptions is a number of things. The first is the environment is changing around us. The Arctic in the northern hemisphere, the Arctic, is melting very fast, four times faster heat than the rest of the world. The Gulf, the Gulf of Arabia, where we have ships at all times, the surface sea temperature is rising significantly, so high that if we did nothing, some of our ships may not be able to operate. And sea level rise itself puts at risk some of our ports from being flooded in storms and our ships being unable to operate. And so, as just simple examples, the environment is changing. But there's also a different demand on our people. And if you look at humanitarian assistance and disaster relief, if you look at what in the UK we call military assistance to the civil authorities, which if you like is disaster relief on our own soil, then we are being called upon more often to react, because we are a uniform and a disciplined body of personnel who can help our citizens. And to give one example of that, in the US National Guard, in 2014 they had 14,000 national days, devoted to humanitarian assistance and disaster relief in the USA. In 2021 that had gone from 14,000 to 176,000 days on humanitarian assistance and disaster relief. so armies are being pushed into different directions. And the Australian head of the army said his forces had been fighting COVID, fighting fires and fighting floods in three consecutive years. And the danger was that his forces weren't being trained to fight the enemy. And then there's all sorts of human responses that are happening in our environment. So there's a political change, there's economic changes, as more money is being spent on trying to solve some of these problems. There's legal challenges, particularly in Europe. There are social changes amongst our people who expect us to reduce our emissions, who expect us to pay attention to the environment more than perhaps we have in the past. and technology itself is changing. And so our industrial base is asking us to change our requirements to take into account a circular economy, take into account reduction of waste, changes of materials, changes of energy sources, because they're having to do it for their civilian customers as well. And then the third thing is what causes war resource scarcity is like to lead to more conflict, a rise of extremism because of that scarcity and an effect on our allies. And here I would just point to one example of Pakistan where a third of the country was underwater, 33 million people were displaced in the country and over half the army were trying to solve some of those problems. And so the environment in which we are operating is changing. And then finally, what can we do about it? In my last minute or so, we can be more self-sufficient. We can reduce our logistic chains so that we don't have to push fuel down logistic resupply chains so often. We can look at cost saving through renewable energy. And by doing so, we can build resilience. And in so doing, we can become a more effective force. So I think that climate change and the response to climate change will change what we do, change why we fight, change how we fight, but also offer great opportunity for changing our logistics, changing our reliance on others and becoming more self-sufficient and also potentially changing the way our tactics work against the adversary. Peterson, I'll stop there. Muito obrigado. Passo imediatamente a palavra para o general Sérgio Etchgoin para suas considerações iniciais. Bom dia a todos que nos ouvem. Um prazer muito grande voltar a esse ambiente em nome do e representar o Centro de Soberania e Clima nessa discussão tão importante. É uma honra compartilhar esse momento com pesquisadores e estudiosos acadêmicos tão relevantes no tema que nós vamos tratar, sobre o qual nós vamos discutir e desde já agradeço-lhes a possibilidade de estar conosco o tempo e o conhecimento que nos dedica. Eu lhes diria que a pergunta feita ela abre diversas perspectivas e diversos caminhos. Vamos imaginar um país como o Brasil com diversas latitudes espalhadas ao longo do globo quase de forma em distâncias praticamente iguais de norte a sul e de leste a oeste é um país que integra uma região como a América do Sul que é uma região única do ponto de vista geográfico não há descontinuidade geográfica mas que abriga diversos e variadíssimos biomas. Imaginar os diversos climas que nós temos diariamente no Brasil as diversas regiões e o que essa diversidade pode trazer para a missão das forças armadas princípio que é defender a parte considerando a missão constitucional que as forças armadas brasileiras considerando a missão constitucional que é atribuída às forças armadas brasileiras e as diretrizes da nossa política externa que são constam da nossa constituição federal nós temos aí uma grande uma grande uma enorme uma variadíssima perspectivas de como abordar a questão das mudanças climáticas para o sistema de defesa e também como elas repercutirão sobre as forças armadas ou seja nós temos que entender uma 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 atualização de doutrina que levará certamente a modificação de equipamento porque este normalmente é o caminho mas uma doutrina que sofrerá uma pressão extra que são as mudanças geográficas as mudanças sobre o terreno sobre as condições nas áreas sensíveis e e nas quais as forças armadas têm tarefas específicas para para trabalhar imaginemos por exemplo que repercussão trará para as forças blindadas as mudanças regiões que passem a ser intransitáveis por exemplo associando num extremo de modificações que tarefas trarão para a Amazônia para as nossas tropas de selva mudanças com maior impacto na Amazônia particularmente quanto a logística considerando o tamanho da região Amazônia não existem uma série de perspectivas que eu estou tentando sintetizar nessas palavras iniciais e uma série de caminhos que se abre em logística em equipamento em doutrina ou em doutrina em equipamento em preparo preparo do ser humano preparo do homem da mulher do ser humano que estará do soldado do militar que estará combatendo em circunstâncias diferentes um exemplo bem simplório um exemplo muito simplório basta nós nos lembrarmos o quanto sofreram o quanto foi difícil para os militares brasileiros que participaram da segunda guerra na Itália e atravessaram um inverno absolutamente desconhecido desconhecido para nós nos próprios o inverno dos apeninos que foi um dos invernos mais fortes daquele início do século até então no século XX imaginemos o que trará a necessidade de preparo de equipamento que aquilo trouxe as mudanças logísticas as servidões logísticas que criaram imagine se nós temos hoje por exemplo o Rio de Janeiro e boa parte do país está sufocado a quase 50 graus centígrados esta semana nós vivemos uma sensação térmica no Rio de Janeiro noticiada de 52,7 graus centígrados não é pouca coisa absolutamente não é pouca coisa enquanto aqui no sul onde eu moro vivemos enchentes inéditas também então todas essas todas essas condições entrarão mudança na nossa tanto na forma de combater quanto na capacidade de combater isso será superado por novas tecnologias doutrinas logísticas mas ela também traz essas mudanças também traz já trouxeram e continuarão trazendo com mais intensidade o papel que as forças armadas no Brasil representam de apoio a defesa civil olha um país como o Brasil não tem nenhuma outra instituição que tenha a capacidade de durar na ação de permanecer numa ação de apoio aos grandes desastres naturais e ninguém tem essa capacidade como tem as forças armadas de mobilidade de logística de permanência e de tudo mais então isso continuará acontecendo não há dúvida e como citou o general Nude ainda com mais intensidade como nos Estados Unidos como citou o general Richard Nude nos Estados Unidos eu não vejo eu vejo que nós estamos diante de um estamos diante de um momento em que as coisas precisam mudar na estrutura de defesa para a adaptação ao que temos por aí ao que virá o que já temos e o que ainda virá acho difícil quando a gente saindo do Brasil e da América do Sul a gente olha o mundo acho difícil que essas mudanças venham em um prazo que não seja desejável porque nós temos dois grandes conflitos em andamento hoje nós temos um conflito na Europa no qual não houve nenhuma adaptação às mudanças climáticas estão lá combatendo forças convencionais dos cenários pré os desastres naturais que nós estamos vivendo e outro conflito no Oriente Médio que vem tomando proporções e se ampliando no Oriente Médio na medida em que Israel estende a sua atuação tanto sobre Gaza como para o Norte e não há nenhuma adaptação ou nenhuma preocupação ou nenhuma mudança que evite causar ainda impactos maiores seja na emissão de gases de efeito estufa seja na presença que possa se tornar permanente de efeitos e consequências das armas utilizadas dos equipamentos utilizados nas duas regiões então eu deixaria essas primeiras palavras professor Peterson como a minha introdução rápida para essa discussão que vamos ter muito obrigado muito obrigado passo a palavra para o doutor Duncan da Universidade de Lefkrat de Lefkrat de Lefkrat e ao Sovereignty e Climato Center para trabalhar com nos emissão este series de webinars juntos é um absoluto plenso de estar aqui So I've been asked to reflect a little bit more on how we balance an interest in military decarbonisation with the need for militaries to still do their core tasks. And as well to say a few words about the Net Zero Militaries project, which I will start with. So the Net Zero Militaries project started around about seven months ago now with a specific focus on trying to understand how the British Ministry of Defence is approaching this challenge of mitigating its emissions whilst retaining operational effectiveness. The project really has three pillars and the first six, seven months has been spent on the first one, which has been just to understand the problem. And I think what General NUJI has already articulated really captures a lot of what we've been hearing right across the organisation. Beyond that, though, we will also be thinking about more deeply about some of the opportunities and challenges arising from the emergence of new technologies and new ways of operating as a consequence of the requirement to try to operate with fewer emissions. And then finally, situating all of this in a broader conversation about the future of warfare, which really is where this project sort of originated from, because I was essentially asked to teach on a module called War in the 21st Century. And I was immediately struck when I was reading a lot of the literature on it that there was so little engagement with environment and climate change and the global energy transition. And it seems to me that while everyone else is talking about how AI and automation and additive manufacturing, all the technologies we associate with the so-called fourth industrial revolution are going to bring about quite profound changes in how militaries operate. No one is situating that against the fact that this will all be happening during a period of intense climate breakdown and growing societal demands for action to address that. So how are these things going to come together is going to be the third aspect of the project. So I'm afraid I don't have any specific answers for you yet, but that's the direction of travel. In terms of what we've heard so far, I think, you know, a lot of what General Nuge said reflects my own thinking on this. I would add to that, though, that when we think about the different pressures that climate change is creating on defence, we're all very familiar, I think, with thinking about climate change as a driver of conflict, a potential driver of conflict in the future. And I think defence organisations are beginning to see that there's also an adaptation question here, that defence will have to think about how its people and its equipment are going to be able to maintain their operational capability, their operational outputs in increasingly extreme and volatile environmental conditions. It's going to be much harder to predict from one season to the next, and that's particularly significant for conflicts and operations that last over longer periods, what environment you're actually going to be confronted in, confronted with ahead of time. You could be lurching from extreme heat to extremely wet conditions, for example. And then the third aspect is, of course, this question of mitigation, which is, as General Nuge was hinting at, I think is far less to do with environmental reasons for addressing military emissions, although there is a growing lobby emerging internationally, particularly in Europe, that is starting to call for more mandating of military emissions reductions. What we're really interested in here, though, is that if the rest of the world is moving away from fossil fuels, it's going to become increasingly expensive, increasingly difficult for defence to maintain, and defence industry, to maintain a reliance on those things. So, again, while there may be outliers that we can think about in terms of the United States and China, most militaries are not going to be big enough to move markets by themselves in order to sustain a reliance on fossil fuels. So wherever that market ends up going in energy terms, militaries are likely to have to follow. All three of these characteristics, all three of these different aspects of climate change are going to be, again, they're going to be coming together at the same time. So militaries are going to be asked to reduce their emissions at the same time as they're also trying to adapt their equipment. So this is potentially a win-win scenario in the sense that if you can make your, if by adapting your equipment, you can also reduce your emissions, then you're addressing two of these challenges at once, and you're also lessening your own contribution to the broader problem of climate change and the security consequences resulting. On the other hand, if there's a rush to adapt capability without thinking about other aspects of it, you may find that you've invested a lot in recapitalising your forces to be able to operate in a more extreme, volatile world, but you haven't yet addressed the fundamental cause of that greater extremeness, greater volatility in the system. So in that sense, all of these things increasingly, I think, need to be thought together, along with that wider set of questions about, as I said, the fourth industrial revolution. And as General Echegoyen was saying, also thinking about how that's then going to interact with the pressures of existing conflict in the world and the other kinds of challenges we're seeing. So this is a hugely complicated and messy picture that I'm painting for you, but we can't just silo off climate change and mitigation as if they're just something for the environmentalists to deal with. We can't just forget about them. If we're taking a kind of a systems thinking approach to this, we have to be factoring in that the future in the coming decades is going to be as dominated by climate change and the global energy transition as anything else. And I'll leave for my remarks there. Thank you, Peterson. Muito obrigado e passo a palavra agora para a doutora Tamili Santos. Obrigada, um bom dia para todo mundo. Boa tarde para o pessoal aqui da Inglaterra. E agradeço muito pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. É uma honra estar no meio dessa parceria envolvida com a Escola Superior de Defesa, o Centro Soberania e Clima. Então, muito obrigada a todos. Me arvorando um pouquinho no comentário dos meus três colegas, a questão que me foi passada para trabalhar um pouco é justamente assim, como essas questões todas se referem ao Brasil? No que a gente poderia estar pensando e colocando todas essas questões em perspectiva? O que acontece, acho que ficou muito evidente nesse início do projeto Deadspill, que tem que trabalhar junto com o Duncan, enxergar a energia não como um ativo, mas como uma capacidade. E a partir do momento que você tem essa visão, você tem a visão de uma finitude, você tem uma preocupação em trazer esses ativos de inovação, e você tem uma preocupação enquanto capacidade em desenvolver outros meios de utilizar isso de uma forma mais autônoma, de uma forma mais eficiente. Então, é isso nesse sentido, nessa linha de raciocínio, que a gente trouxe essa agenda. Então, a agenda de transição energética, ela importa sim para a defesa, em termos de você garantir uma eficiência nas operações militares em diferentes cenários, só que isso, como o general Echegoyen bem trouxe, envolve uma série de implicações maiores, porque envolve implicações no nível de desenho de força, no nível doutrinário, no nível organizacional, no nível de administração de recursos, não só em termos financeiros, mas também em termos de pessoal, em termos de planejamento. Então, envolve um cenário, um desenho organizacional, um quadro maior, ele é bastante complexo. Então, eu venho mais ou menos desse background de estudos, eu gosto muito de entender melhor como é que as inovações no âmbito militar, elas envolvem essa figura maior, esse espectro maior, tem implicações em caráter organizacional, tanto para as forças, quanto para o governo, quanto para o setor da defesa, e isso envolve todos, tanto civis quanto militares, nesse esforço. Então, no caso do Brasil, o que a gente percebe, é algo que eu tive a oportunidade de trabalhar, antes de começar a trabalhar com o Duncan aqui no projeto NETS1000, eu tive a oportunidade de trabalhar com o pessoal do Senai Cimatec, em um projeto que foi encomendado pelo Senai DN, em que a gente realizou estudos prospectivos de segurança e defesa no Brasil, e uma das questões que os stakeholders, vindos da indústria, da academia, e também das forças armadas, era justamente a questão da segurança energética. Éramos justamente essa questão da transição energética. E no caso do Brasil, a gente tem tanto uma questão da vulnerabilidade, de não ter uma geração de energia distribuída, que é uma questão que a gente precisa pensar em termos de infraestruturas críticas, quanto a questão também de termos que integrar mais os esforços para não ter tantas redundâncias, e é algo que vem sendo trabalhado no nível do Ministério da Defesa, justamente integrando esforços tecnológicos e de pesquisa das ICTs militares e civis. E nesse shift desse contexto de transição energética, preocupação com as mudanças climáticas, a gente não tem só desafios, mas muitas oportunidades. E é nessa janela de oportunidade que talvez a gente precisa ter um olhar atento, no caso brasileiro, justamente por conta das pesquisas na energia limpa. Pesquisas com biodiesel, e entre outras pesquisas que são desenvolvidas tanto em ICTs civis quanto em ICTs militares. Então, é mais ou menos esse nível de discussão que a gente achou muito oportuno de trazer no webinar, e agradeço muito. Então, muito obrigado, Tamiris. Muito obrigado a todos. Antes que eu pegue as perguntas deixadas tanto no YouTube quanto aqui pelos participantes diretamente na sala do Zoom, e aí a gente já reforça, por favor, enviem perguntas, e eu vou repassá-las para os nossos panelistas. Então, enquanto isso, ocorre apenas alguns comentários e algumas questões, ok? Então, para o general Richard, eu tenho até, baseada na fala dele, inclusive, segundo dados de 2021, o general Richard, a área de defesa, as atividades militares do Reino Unido foram responsáveis por 50% das emissões do governo central do Reino Unido. Então, a defesa, fizeram lá uma conta, uma pesquisa, e chegaram a esse número de que a área de defesa é a grande responsável, pelo menos metade das emissões são oriundas da área de defesa do Reino Unido. Minha pergunta é, como foi esse trabalho para chegar nesse número? Como que isso foi feito? Quanto tempo levou? Quais foram as dificuldades? E quais são as implicações dessa magnitude, desse montante para o Ministério da Defesa num contexto maior de vários ministérios? Porque isso significa uma grande responsabilidade e também uma grande expectativa política em relação às medidas que a área de defesa vai tomar em relação à emissão de carbono por parte da defesa. Para o general Etchgoin, também aproveitando a fala dele, general, alguns empresários brasileiros da indústria de defesa e até alguns membros do Ministério da Defesa no Brasil, eles podem enxergar eles podem enxergar os reflexos dessa agenda de mudanças climáticas no setor de defesa brasileiro como mais um fator que dificultará a competitividade da base industrial de defesa no mercado internacional de produtos de defesa. Então, como o general enxerga isso, o que o general poderia falar para os empresários brasileiros da indústria de defesa e para alguns membros do Ministério da Defesa, até mesmo das forças que enxergam nessa agenda não um fator de uma mudança necessária, de algo que não tem volta, mas sim de apenas mais um fator que dificultará a competitividade da mídia no mercado internacional de produtos de defesa. Para o Duncan, e aí agradecendo a seu overview, esse panorama da pesquisa dele, isso aí não é algo especificamente para o Reino Unido, a gente vê isso em vários países, essa espécie de sobrecarga, essa espécie de overstretch das forças armadas, porque, de novo, o papel fundamental, mesmo o princípio de qualquer força armada, é o preparo e emprego do poder militar, é lutar e vencer guerras, certo? Mas, contudo, todavia, entretanto, a gente vê, cada vez mais, em vários países, a defesa nacional, os ministérios de defesa, as forças armadas, sendo obrigados a lidar com desastres, com auxílio à defesa civil, auxílio na segurança pública, como é o caso da Operação Sentinela, lá na França, na área de contra-terrorismo, e a questão, agora, é contribuir para as metas de descarbonização. Então, tudo isso com menos dinheiro, com menos orçamento, com menos gastos com o pessoal, com menos pessoas trabalhando nas forças armadas, e ainda tendo que cumprir, no caso da OTAN, a meta de colocar 20% dos orçamentos de defesa em equipamento. Essa conta não fecha, Dan, como, então, como pesquisador, você enxerga esse desafio de ter vários fatores, diversas incumbências, com menos dinheiro e mais responsabilidade, no caso do Reino Unido. Para Tamires, finalmente, mas não menos importante, é a mesma pergunta, mas com uma pimentinha de Brasil. Como você enxerga isso, Danires, no caso brasileiro, que a gente não tem a meta da OTAN de 20%, de alocar 20% do orçamento de defesa para equipamento, mas nós temos cerca de 85% do orçamento de defesa para pessoal, e ainda por cima, a gente está tentando implementar o planejamento baseado em capacidades, a gente está tentando criar uma carreira civil de especialistas em defesa, então o Reino Unido tem 60 mil pessoas trabalhando no Ministério da Defesa, e a gente está tentando criar a nossa carreira civil de defesa, e soma-se a isso, o problema da segurança pública, do crime organizado, das queimadas na Amazônia, apagões, agora a gente tem ciclone, não tinha ciclone, mas agora já tem ciclones, então, como você vê isso, é a mesma questão que eu passei para o Duncan, mas com esse, digamos assim, esses inputs de Brasil, então enquanto vocês, vou passar na mesma ordem a palavra, ok, para os nossos panelistas enquanto vocês respondem essas perguntas, eu vou colher mais perguntas no nosso chat e com a nossa equipe aqui de apoio, então a palavra diretamente para o general Richard. Obrigado por a pergunta, duas partes, de Did we come to that figure of about 51% of central government emissions being in the Ministry of Defence? And then what does it mean for our position in government? The answer to the first is we did an assessment of the emissions from the 100,000 buildings that we own. Of the land that we have responsibility for, which is a significant proportion of the United Kingdom in terms of training areas and land for buildings. And also, importantly, most importantly, the emissions from our fuel, our energy, both in terms of buildings, but importantly, our fuel and energy for our armoured vehicles and for our ships and for our aircraft. So we know how much we use them. We know how much we have to buy annually for our operational fleet, whether it's on the land, in the air or on the sea. And therefore, we could do a basic calculation. And that calculation has been getting better and better and better, as we have done it more and more often. And it has become more accurate. But how did we come to that figure? Well, really, it was a series of studies of each of the areas that I've described and put it all together. Where does that leave us with government? Well, government has a law in this country to get to net zero by 2050. We have signed it into law in this country. And therefore, we have to reduce our emissions as a Ministry of Defence in order to meet the law. Now, it is accepted that the Ministry of Defence itself may not get to net zero by our ministers because, most importantly, it is there, as General Etjoghain said, our purpose is to defend the nation. We are the last resort, and therefore, we're not going to put a cap on what we do because of emissions if it means that we are not going to be able to fight and win any conflicts that we are put into. And so, we have to pay attention to what we can do in peacetime, what we can do in terms of answering the law of trying to get to net zero by 2050. But also, government is making clear determination policies to try and reduce emissions across the country. And we are subject to those policies, in most cases, just like everybody else in the country is. So, the reduction of gas boilers, for example, in our homes, we have to abide by the law, which says no more gas boilers after 2035, just like everybody else does in the country. So, the government has made no concession to our peacetime forces, but has made a concession to our military operational forces. If we go to war, it's not the same. And so, we're a part of government. We have to reduce. Government knows that it will not get to net zero unless defence reduces its emissions. But I would argue, like Duncan did earlier, this is not just about emissions. This is looking for opportunity to try and improve our capability at the same time as reducing our emissions. And that's the approach that the Ministry of Defense has taken. Muito obrigado. Com a palavra, General Sérgio Tiguaino. General Sérgio Tiguaino, à vontade. Obrigado. Obrigado pela pergunta. São perguntas importantes, mas são perguntas muito complexas, porque elas, mais uma vez, abrem não só perspectivas muito variadas, como a gente tem que olhar um pouquinho para trás e entender o cenário que a gente está vivendo. O Brasil é um país que já teve uma indústria de material de defesa bastante, mais importante do que tem hoje. Ainda que não tão diversificada, nem com tanto grau de tecnologia que tem hoje. Nós hoje temos centros de excelência, tecnologicamente falando, importantes, como não tínhamos no passado. Mas não temos ainda a presença internacional que já tivemos na década de 1980 e 1990, quando nós tínhamos uma indústria que exportava mais do que ela consegue fazer hoje. Bom, nesse momento em que a gente está avançando para a consolidação ou para os incentivos e a melhor estruturação e apoio às indústrias de defesa, a gente também, obviamente, o país cobrará das Forças Armadas uma, a sua contribuição na redução e na mitigação das questões climáticas. E aí a gente entra em algumas contradições, contradições do momento e contradições futuras que nos farão, eu acho, que reduzirão um pouco a velocidade do que a gente está buscando. O Brasil é um dos grandes emissores de gases de efeito estufa no mundo, mas a nossa presença nisso é de 2,9%, ou seja, ela é muito pequena comparada com o maior, é um décimo da emissão do maior emissor que é a China, um sexto da emissão dos Estados Unidos, por exemplo. Então, é pequena a nossa emissão. Dentro desses 2,9%, é menor ainda a emissão que pode ser atribuída às Forças Armadas brasileiras, ainda menor. Muito bem. Quando a gente olha para as contradições do momento em que a gente vive e encontra o mundo desamparado da perspectiva do seu sistema de segurança, isso eu acho que é sempre bom a gente lembrar, é desamparado porque o nosso sistema de segurança, veja bem, ontem e apenas ontem, o Conselho de Segurança das Nações Unidas conseguiu concordar, encontrar um texto que fosse aprovado por todos. Apenas ontem. Vão aí 40 dias da tragédia daquele trágico 7 de outubro. Apenas ontem conseguiu. E nós vamos há mais de um ano e quase dois anos com o conflito da Rússia e Ucrânia. Todo esse sistema que não vem conseguindo acomodar os conflitos ou transformar os conflitos em negociações, em acordos, enfim, não está funcionando. Não está funcionando. O risco nuclear se ampliou no mundo pela nuclearização de países fora das regras, das normas acordadas no Tratado de Não-Proliferação. E os arsenais daqueles que estão autorizados a teros pelo Tratado de Não-Proliferação não foram, não cumpriram o artigo 6º do Tratado, ou parágrafo 6º do Tratado, que definia que, em curto prazo e de boa fé, as nações nucleares negociariam o fim de seus arsenais. Então, existem riscos potenciais, existem riscos reais. Quando a gente fala na questão nuclear, nós vimos o próprio presidente da Rússia e as notícias que saíram da possível ameaça de utilização de armas nucleares táticas. e vimos um comentário de um ministro israelense que foi afastado quanto à possibilidade de uso de uma arma nuclear em Gaza. Então, nós temos um risco nuclear. E esse risco nuclear não é só do emprego, mas da presença dos arsenais nucleares. E, nesse momento, o mundo vive uma luta intensa, titânica, entre as... de reformulação ou de reorganização do tabuleiro do poder mundial. Muito bem. Se uma nação que não participa deste jogo maior, ou seja, o Brasil não está neste jogo maior, pode... tem outras competências, disputa em outras áreas. Eu acho que a gente precisa olhar com mais objetividade para que se possa cooperar sem que isso tenha repercussões na nossa capacidade de defesa, na nossa capacidade operacional. O que eu quero dizer com isso? O problema existe, é preciso atacá-lo. A indústria viverá um problema complexo, difícil, em face do orçamento disponível e da necessidade de pesquisa, que é muito importante. Não há a menor possibilidade, não há a menor possibilidade da gente, na velocidade que se gostaria, modificar todo o nosso equipamento, modificar todos os combustíveis, modificar... Ou seja, essa possibilidade não existe, eu imagino, em país nenhum. Nenhum país simplesmente abandonará o que tem na busca, em curto prazo, de uma solução para isso. Haverá soluções, teremos soluções, não tão rápidas. Mas é preciso que o cenário mundial fique mais claro, o cenário internacional fique mais claro. Nós estamos tratando de um país, e quando eu falo do Brasil, com todos os problemas que nós temos, com todas as dificuldades que nós temos, que conseguiu construir um ambiente de paz. A América do Sul é uma região pacífica e que tem se mantido pacífica muito pela atuação diplomática e das relações que mantemos aqui, com todas as dificuldades e com todos os problemas que temos. Ou seja, aqui não está o problema. Aqui não está o problema, mas também está, claro, que está a responsabilidade de encontrar soluções. Como encontrá-las e como buscá-las em curto prazo, sem que a gente caia ou sem que a gente escorregue por uma adesão rápida ou que pode não acontecer com a mesma velocidade enquanto o mundo disputa entre as grandes potências, posições de relevância ou protagonismo na grande disputa que se dá hoje. Ontem, no encontro dos presidentes americano e chinês, a frase que foi noticiada foi do presidente Xi Jinping de que há espaço no mundo para Estados Unidos e China. O mundo é suficientemente grande. O que ele quis dizer com isso? Como nós, brasileiros, devemos entender isso? Há espaço para eles e para quem mais? Que tipo de espaço? Como esse espaço? Acho que tem uma frase muito bonita, mas eu passei a minha vida raciocinando com defesa, eu entendo, eu posso entender e interpretar essa frase de uma outra maneira. Ah, nós temos uma nova e alta discutida pelos dois presidentes? Ou eles estão falando do que já tem? E as expansões de cada um dos seus interesses se chocarão com as nossas onde? Onde? Ainda que sejamos um país pacífico, não podemos ser um país ingênuo e sequer desarmado. O problema existe. A indústria sofrerá, a produção de bens de defesa, materiais e serviços, sofrerá algumas dificuldades, alguns solavancos para se adaptar quando isso for definido pelo governo, pela própria defesa, mas é preciso manter. É preciso que o país tenha noção da sua presença no mundo e tenha noção dos riscos que se pode correr em função de um avanço desigual que não atenda ao nosso interesse nessa área. ou seja, é preciso, não pode ser uma decisão isolada olhando para o seu próprio umbigo. Essas coisas podem andar olhando o cenário internacional todo e como agirão as potências que hoje disputam protagonismo. Obrigado. passam a palavra imediatamente para o Dr. Duncan. do que? Obrigado. I would make three observations about it One is kind of building on the point That both General Nuju and I have already made But going a bit further Which is to say that there's a mindset shift Here that it's about looking At decarbonisation Not as a task But as an opportunity And I would go further than that and say actually I would say decarbonisation could well be An enabler of Defence activity in the future It's not something that we have to look at As being something that constrains Defence, it will be the thing that actually Makes it possible to do defence In a low carbon world If that's our destiny So I think that mindset shift Is important The second point I would make Is that we talk a lot About the costs of decarbonisation We hardly talk at all About the costs Of staying on the current path The emerging sort of discussion In the UK context at least Is starting to head in the direction Of forecasting really That the costs of decarbonisation Will probably be less Than the costs of remaining Committed to fossil fuels Over the long term Now there's an issue there Around short termism versus long termism But the point being That if you can't do it now You probably won't be able To do it in the future Which is a paraphrasing Of a quote of General Nuju's I remind myself as I'm saying that So we need to talk about The costs of staying on the current pathway And whether that's actually sustainable In a defence context And again, does decarbonisation Offer a pathway out of that Therefore reinforcing that point About decarbonisation being an enabler Of defence in the coming decades And the last point I would make Is that I think all of this Points to the fact that This is not just a military problem It's a societal problem And it goes very much To the heart of questions About what is defence for? What is our military for? When should we actually use our military? When should we You know, we need to remember always That the military is just One lever of power There are otherwise ways Of exercising power In the international system And perhaps we have become Too ready and too reliant On always turning to the military For the answer Whether that's for Questions of hard security Or for things like Emergency response Maybe one way of reducing Our reliance on the military Is to find other organisations And other structures To deliver some of those things So that the military Can just be there Focused on the core task So I think we do need to Need to have that In the back of our minds as well That if we decide That the costs are too great To go down this route Then we are going to have to find Someone who's prepared To bear those costs So perhaps the answer is Well, you have to increase The defence budget With a significant portion Of that earmarked For this kind of activity And you would have to take That money away From other aspects of society And that would just be The cost of maintaining Defence in this world And perhaps society Is prepared to accept that Because what we've Traditionally done What we've been doing For much of the More than a century Is asking the environment To bear all of these costs For us The cost of reliance And the cost of using Fossil fuels And what's becoming Increasingly apparent Is that the environment Is no longer able To bear those costs So someone else Is going to have to do that now Thank you Muito obrigado A palavra está Com a doutora Tamir Eri Santos Obrigada Peterson Obrigada pela pergunta Bastante capciosa Eu diria Mas acredito que Com base até Nos comentários anteriores E um pouco assim No contexto Que a gente tem No Brasil Duas coisas Que o Duncan Comentou agora E que foi Foi algo de debate Nosso Tanto do que a gente Tem desenvolvido Em termos de estudo Aqui No caso do Reino Unido Quando vou comparar Um pouco A realidade brasileira É justamente assim Essa questão De como A gente Tem essa questão Da separação Dos custos Quem carrega Os custos Dessa transição Então tem até Um debate Da questão Da justiça climática Na questão De promover Uma transição justa Mas se a gente For pensar E trazer esse debate Para a questão Da defesa A questão Do posto De descarbonização Da defesa É algo que pode Ser dividido Com a sociedade Mas é algo Que tem que ser De amplo debate Não tem como A defesa Decidir sozinha E também não tem Como a sociedade Aceitar tacitamente Os custos Da defesa Ser isenta Desse debate Então eu acho Que é justamente Onde entra A complexidade Do que o general Etchegoyen Também estava falando Mas até Busco assim Um pouco Do debate Que foi trazido Pelo pessoal Aqui do centro Soberania e Clima Na conferência Em junho Que era basicamente Assim Acho que o principal Desafio Do contexto brasileiro É o de Furar as bolhas Se eu não estou Enganando Foi o coronel Oscar Filho Que trouxe esse debate Trouxe essa pauta Para a gente Que o que acontece Assim no Brasil A defesa Ela ainda assim Se vê muito separada Na minha visão Das outras esferas Do governo Tanto em níveis De solução Quanto em níveis De planejamento E isso acaba Como você Sempre A gente está Sempre debatendo Dificultando até A implementação Do planejamento Baseado em capacidades Que é uma metodologia Que depende De uma sinergia Entre diferentes Departamentos Não só entre as forças Mas entre civis Entre militares E entre muitas vezes Outras esferas Do departamento Governamental Para que seja Algo efetivo Então se trata De uma questão Assim Simplesmente Só de trazer Uma nova agenda Ou trazer Novas soluções Tecnológicas Mas o que eu percebo Que eu acho Que é um dos principais Desafios Aqui no Brasil É de enxergar Primeiro Ter essa mentalidade De entender Que o custo De oportunidade De não Integrar De uma forma Mais ativa Essa agenda Das mudanças Climáticas Em termos De uma transição Energética Não só em termos Justos Mas em termos De aproveitar As tecnologias E inovações Que já são aqui Desenvolvidas Em termos De energia limpa Em diversos hubs Não só Dentro da esfera Da defesa Mas inclusive Muitas ECT civis Inclusive O pessoal De hub De inovação De Santa Catarina Do Rio de Janeiro Que eu havia Conhecido E trabalhado Lá na época Do Senai Eles trabalham Justamente Com essa parte De energia E tem muitas Pesquisas Desenvolvidas Também na parte De mitigação E adaptação Climática Então seria Mais ou menos Realizar uma Sinergia Dessas capacidades De ciência E tecnologia Que já existem Com O conhecimento E a expertise Que também vem Das ECTs militares Integrar um esforço Mais conjunto Da sociedade Civil e militar Para poder integrar E aproveitar As oportunidades Que existem Antes de Simplesmente Adaptar-se A depois Que o resto Do mundo Já fez Esse tipo De movimento Porque o custo Da adaptação Muitas vezes Como o Duncan Trouxe E é o que a gente Tem percebido Ele impõe Custos econômicos Muito maiores Do que o de você Aproveitar A janela de oportunidade Das inovações E eu acredito Que é nessa área A defesa também Não poderia passar Em colo Mesmo a gente Tendo Uma configuração Totalmente diferente Que é do Reino Unido Que é a realidade brasileira Muito obrigado Tamires Pessoal Agora eu vou Passar para a parte Das perguntas Que nós recebemos Pelo YouTube E também Do pessoal Aqui na sala Do Zoom E eu vou inverter Um pouco A ordem Tá Então Pergunta Do Ivan Neiva Filho Pelo YouTube E aí eu vou Direcionar essa pergunta Para a Tamires E aí Eu também A mesma pergunta Para o general Richard Ok Então Aqui parafraseando A pergunta Do Ivan Neiva Filho Dada A interconexão De diferentes Aspectos Da segurança Então O aspecto ambiental O aspecto social O aspecto econômico O aspecto político Na formação Das novas crises globais Como a defesa Nacional Pode se preparar Para enfrentar Esses desafios Que são cada vez mais Multidisciplinares Então Pela ordem Tamires E aí Em seguida O general Richard Muito obrigada Pela pergunta Justamente Eu acho que Parte da sua pergunta Tem também Um pouco Da parte Da resposta Justamente Por serem desafios Multidisciplinares Por serem Bastante complexos Eles vão exigir Que exista Uma maior capacidade De interoperabilidade Entre diferentes Interfaces Da sociedade Ou seja A defesa Ela não se processa Num vácuo Sozinha Então Então isso vai exigir Cada vez mais Que se integrem Esforços Vindos de diferentes Agências Vindos de diferentes Ministérios Mas sempre sob Um mando Do governo Então acho que A primeira etapa É reconhecer Que existe Essa necessidade De uma maior Sinergia Para que se alcancem Esses tipos De soluções Em termos de segurança E é o que eu vejo A questão brasileira De fato A gente não tem Estamos num país pacífico Não temos ameaças diretas Defesa nacional Em termos dos países vizinhos Em termos de desenhos de força Nossa força não é Prioritariamente expedicionária Não realiza operações Militares De uma forma recorrente Em outros países Eu não sei Como em exercícios Conjuntos O que não é um contexto de guerra Por exemplo Mas pelo fato De estamos assim Vivendo muito Essas questões climáticas Sejam de inundações Seja de fogueira No cerrado E etc E pelo fato Das nossas forças Elas terem Esse papel De apoio Na questão Da segurança interna Isso exige Um desenho Exige um preparo Exige um aspecto Doutrinário Em que Essas forças Elas consigam Também atender A essas emergências E como a gente Tem um cenário De instabilidades E de inseguranças De que a gente Não sabe Quando vai vir Uma outra onda de calor Ou quantos Nós vamos ser Ainda assolados Nisso Esse preparo Tem que estar No radar De uma certa maneira Então Eu acredito Que é bem Nesse sentido Que é importante Que a defesa Também Tenha os olhos Atentos E se engaje Cada vez mais Também com As forças De segurança interna Como esse apoio A essas emergências Climáticas Obrigado Também Passo a palavra Para o general Richard Nudin Thank you And I agree With everything Tamaris Has said The Most important Aspect Is for Defence To understand What shape These threats To our national Security Will take From climate Change And be prepared For them And that Defence Therefore Cannot ignore What is going On As a result Of climate Change And environmental Disturbance And environmental Volatility That Duncan Mentioned Defence Needs To understand It Needs To be Prepared For it And needs To be able To help Inform Governments As to what Appropriate Actions Should be And here Defence Has an Opportunity As Has been Stressed By both General Etchgoin And by Tamaris Brazil Is a Peaceful Country And you Do Exercises Rather than Go to war At this Point in Time Well in Britain we Do a Lot of Exercises As well And here You hone The skills Of our Soldiers Our sailors And those In the Air Force To planning To strategy To understanding The environment They're operating In And through Exercise Understand What the Reaction Should be Who they Need to Talk to Who they Need to Build Relationships With Who in Government And outside Government They want To understand And work With to Try and Solve some Of the Problems That come About from Environmental Change And so I think It is Very clear That defence Needs to Offer its Services In terms of Its planning Capability In terms Of its People To government To help Them understand What is Going on And Potentially Although it Will vary Country by Country That soft Skills That planning Skill That building For resilience Skill That skill In understanding What adaptation Is needed May be of Value to Other countries Who are Not so Resilient And not so Skilled In their Own way And just Perhaps We can Support Other countries Where they Ask for Support With those Skills So that the Military are Not going With weapons But going With skills And techniques And procedures To try And help Other countries Overcome The problems Of climate Change And become More resilient Themselves And so There's a Peace to Government There's a Peace As if you Like ambassadors For trying to Improve resilience Across the world And I think Militaries Because we are Good at Planning We're good At understanding The factors That go Into a Circumstance We can Help Others And I think That's a Really Important Place To try And get to Muito Obrigado Vou ler Aqui a Pergunta Do André Carvalho Para o Doutor Duncan Ok André Escreve O seguinte A adaptação De equipamentos Militares Para reduzir As emissões Depende De outro Processo Industrial De Fabrigação Que Geralmente Não É Sustentável Portanto Como as Instituições De defesa Instituições Militares De todo Mundo De todo Mundo Podem lidar Com esse Dilema Essa é Uma troca Viável Então De novo Duncan Como essa Questão De Reduzir Emissões Na ponta Da linha Nas forças Armadas Equipamentos Militares Sendo que O processo Industrial O processo De fabricação O processo De produção Desses equipamentos Também Deverá Passar Por mudanças Por impactos Porque geralmente Esses processos Não são Sustentáveis Emissões that's already been made that the defense is not trying to deal with this challenge on its own this is not a problem that defense can can solve on its own without working with others and certainly in the uk context there is a lot of work and and general nucci might wish to add to this there is a lot of work ongoing between the ministry of defense and defense industry trying to find collaborative ways of actually working with defense industry to ensure that these things are proceeding in tandem that decarbonizing defense is also about decarbonizing the defense industrial base at the same time because you're quite right simply buying a whole load of new equipment that is made through processes that are very very carbon intensive doesn't really get you that far away from from the current problem ok obrigado duncan agora por último mas não menos importante vou ler a pergunta da andressa tavares para o general etigoen via youtube os documentos de defesa atuais brasil não abordam esses aspectos mencionados em sua fala acredito que são os aspectos relacionados diretamente a da descarbonização eh eh metas climático eh eh metas climáticas as mudanças climáticas e etc saberia dizer se há conversas no âmbito do ministério da defesa e das forças armadas sobre essas questões e ainda podemos esperar que essas questões seja abordadas nas próximas versões da política e da estratégia nacionais de defesa no brasil muito obrigado pela pergunta que é bastante bastante importante eh eu acho que eu acho que o no durante o governo temer o ministro da defesa era ao jungman o ministério da defesa lançou o livro verde da defesa que tratava dessas questões a própria existência do soberania e clima está baseada na busca dessa dessa desse entendimento nós já fizemos um seminário em em presencial em Brasília com em parceria com a escola superior de defesa fazemos esse hoje de novo parceria com a escola superior de defesa que é a escola do ministério da defesa e teremos na próxima semana um seminário em Brasília em que faremos em parceria com o centro de estudos estratégicos do exército com a marinha e com o a escola superior de defesa com a escola superior de defesa então as conversas existem elas otimisticamente uma visão não é o real não é otimista é realista avançar o mais do que eu imaginava e sim as forças têm resoluções documentos e planejamentos internos elas forças que tratam disso é que tratam disso e o ministério da defesa eu não eu não tenho eu não poderia confirmar que os próximos documentos de defesa tratarão disso mas eu tenho um elevado grau de expectativa e de suposição que sim tratará eu não falo o nome do ministério da defesa obviamente mas eu tenho um em bom grau de expectativa que sim tratará até porque nós estamos sendo nós estamos conversando com ele nós o centro soberania e clima tem conversado com o ministério da defesa tem tratado com o ministério da defesa essa essa questão eu acho que sim volto a dizer que ela não é ela não é um fato isolado ela não é alguma coisa que não tenha relações de e causa efeito com muitas outras muitos outros aspectos é que define o planejamento de defesa e aí a a contradição que a a doutora tamires ou 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 citou entre a a necessidade da defesa interna a necessidade do apoio interno é como fazer e isso tem muitas outras por exemplo um fato que nós nós não tratamos não imaginar os deslocamentos é de populações que a questão climática possa produzir a redução de áreas de cultivo ou a mudança mesmo de cultivo com impacto alto na oferta de alimentos eventual estou falando uma 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 hipótese a mudança de de cadeira de produção de 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 energia ou de de meios de energia, de insumos de energia. Tudo isso pode trazer mudanças muito grandes que podem vir a afetar a nossa soberania. E as Forças Armadas, obviamente, essa é a matéria-prima que trabalha qualquer Força Armada de qualquer país, é a preservação da soberania e a defesa dos seus interesses. Ora, é muito mais ampla a discussão e a decisão vai passar pela análise de todas essas questões. O que a gente tenta, modestamente, no Centro de Soberania e Clima, é encontrar a forma de compatibilizar uma coisa e outra sem descuidar da posição que o Brasil e da responsabilidade que o Brasil tem no mundo. O Brasil não é um país pequeno. Ainda que a gente tenha alguns complexos disso, o Brasil não é um país pequeno. O Brasil, há muitos anos, é uma das dez maiores economias do mundo. O Brasil alimenta um quarto da população mundial. O Brasil é um grande fornecedor de energia. E o Brasil é uma potência ambiental. Não é pouca coisa. Não é qualquer país que reúne isso tudo. Isso trará uma necessidade de proteção do nosso patrimônio. Não é disputar o patrimônio de alguém, de outrem, mas a defesa e a preservação do nosso patrimônio. Então, são muitos vetores que vão trabalhar na resultante que a gente tem que buscar e a resultante se resume em encontrar uma forma de compatibilizar a capacidade de preservar a nossa soberania, de defender o nosso interesse e de cooperar com a humanidade, digamos, na questão da descarbonização. Essa é a minha opinião. Obrigado. Olá, eu vou tentar passar as duas perguntas que eu recebi aqui na sala do Zoom. E aí eu peço para os nossos debatedores panelistas tentarem ser o mais objetivos possível para a gente conseguir ficar dentro do tempo. Ok, então, primeira pergunta do Arthur Valente Bittencourt que eu vou direcionar para o Duncan. Ok, então, Duncan, aqui essa pergunta para você. Existe uma cooperação internacional significativa entre as forças armadas de diferentes países para enfrentar conjuntamente os desafios das mudanças climáticas? Então, essa é a pergunta para o Duncan. E o Guilherme Godinho de Carvalho, aqui na sala do Zoom, faz a pergunta que eu vou direcionar para a Tamires e o general Richard. Então, Tamires e o general Richard, a pergunta é para vocês. Considerando o eventual e provável incremento do emprego do setor militar em face dos desafios atrelados às questões climáticas e ambientais, haveria necessidade de se pensar na obtenção de capacidades militares específicas para tal? Então, duas perguntas. A gente faz essa primeira rodada, direcionada a primeira para o Duncan, a segunda para a Tamires e a doutora Tamires e o general Richard. E aí, em seguida, para fechar, alguém, se quiser fazer algum comentário de outra pergunta ou de uma pergunta que foi direcionada para outra pessoa, fiquem à vontade. Então, pela ordem, Duncan, a palavra é sua. Obrigado, Peterson, e obrigado pela pergunta. Há duas iniciativas que imediatamente se aproximam à mente, que podem ser custos de outra investigação. Um, é o International Military Council on Climate Change, que é um organismo comprising several think tanks, representantes de, eu acho, NATO e várias outras países, que têm produzido vários reports no ano passado. E aí, o último ano, que se trata, o clima de segurança, incluindo o decarbonização desafio. which I think has somewhere in the region of 70 countries currently signed up and those different air forces are essentially working together trying to figure out different pathways to addressing these challenges and various working groups running looking at different aspects of how aviation is going to be impacted by climate change and the global energy transition so there are initiatives beginning to emerge is the answer Muito obrigado, Duncan Então agora pela ordem Tamiris e Dra. Tamiris e o general Kichert Obrigada pela pergunta, Arthur Basicamente sim com certeza independentemente do emprego em termos de apoio a essas situações vindas pelas emergências climáticas ou um emprego convencional isso exige preparo isso exige a obtenção de capacidades e aqui no caso do UK existe toda uma preocupação quanto a isso o general Kichert com certeza vai conseguir detalhar muito melhor que eu nesses termos mas assim em termos do que nós temos visto nessas iniciativas o que se incorpora muito como trazer e traduzir essas situações esses cenários de uma forma que incremente o treinamento e preparo das forças para esses tipos de situação diversas né seja uma situação de apoio a um desastre climático seja uma situação de outros tipos de emergência e seja uma situação de um emprego de outras fontes de energia isso é uma forma muito assim factível e que tem existido algumas iniciativas foi através de board games né através de war games né seja em um formato board seja em outros tipos de formato e simulações então é algo que acho que é bem factível bem interessante é algo que dá para a gente trazer para a realidade brasileira inclusive pelo fato de nós termos outros tipos de cenário né então eu acredito que é algo que dá para ser investido né é um potencial vetor até de cooperação com quem já está trabalhando e desenvolvendo iniciativas nesse sentido e no caso brasileiro se a gente for pensar em termos de capacidade preparo das forças bom como o nosso cenário são prioritariamente né majoritariamente pelo que havíamos discutido né esse apoio na segurança interna né um apoio uma questão dessas emergências que tem surgido tá eu acredito que é algo que estará e já deve estar no radar das forças e que com certeza deve vir a ser replicado de alguma maneira o que eu posso adiantar inclusive em termos de documentos é que já existe essa preocupação trazida no conceito de operações do exército brasileiro né é algo que eu acredito que vai ter discussões mais aprofundadas em breve então acredito que com certeza esse é o caminho obrigado também passo a palavra diretamente para o general Richard lembrando o general só a título de exemplo que a Espanha por exemplo criou uma unidade militar específica é delimitada já organizacionalmente pela doutrina direcionada para lidar com emergências desastres e talvez até as questões derivadas das ambulâncias climáticas esse é o caminho general as the last defense review as to whether a separate force for humanitarian systems and disaster relief we concluded at that point in time that we would not create a completely separate force but that we would work in close cooperation with other countries so that we have common doctrine potentially common equipment and potentially share some of the problems around the world where we require support with other countries so a response through cooperation rather than creating a new force however what we have also done is enabled our reserve forces to be more available for local disaster relief in the UK itself so that we have released our regular forces our permanent forces if you like to do their job so whilst we have not created a new force we have enabled our reserve forces to be able to do more and we have looked very closely with cooperation with countries such as France to try and make sure that we actually have a response ready even if it is not a completely new force thank you so much general so now pass on to the phase final that are the final final of our webinar I put a little bit of a desafio for not to be just at the confetti just at the message to be for a to be there something similar to the famous and then more webinar but what will be so my desafio for each one of you is emendando already in the comments what is the message that each one of you would like to make for the decision the british in relation to the United and the Brazilian in relation to Brazil if you had the opportunity to pass a idea chave a pedido a alert something do gênero what would be this idea chave that you gostariam de deixar muito clara para nossos tomadores de decisão então pela ordem a gente inverte tudo de novo então Tamiris Duncan general Richard Nudge e por fim general Sérgio Tigoen que já emenda com encerramento do nosso webinar Obrigada Peterson de novo agradecer pela oportunidade de estar aqui eu acredito que é algo que surge muito das nossas conversas de uma maneira bastante recorrente justamente unir as capacidades que a gente tem em termos de academia em termos de indústria em termos de sociedade civil em termos de defesa e militares porque o que a gente percebe é que existem bolsões de experts vindo de cada um desses departamentos mas existe uma pouca sinergia interoperabilidade no sentido organizacional por assim dizer em termos de você furar essas bolhas esses círculos concêntricos e promover uma sinergia de capacidades e promover um maior diálogo então eu sou bastante otimista e acredito muito que por meio do centro com essas iniciativas e esses webinars a gente consiga sensibilizar e trazer mais interessados em discutir esses temas em trazer e sensibilizar também os tomadores de decisão para absorver também essas mesmas perspectivas porque bem ou mal de alguma maneira o que nós estamos discutindo aqui hoje não é algo que veio do nada ou que é uma completa novidade nesses círculos talvez seja uma novidade em termos gerais mas justamente para que a gente consiga difundir melhor essa agenda e consiga operacionalizá-la de uma maneira mais conjunta Muito obrigado Tamiris Dr. Duncan Just to echo Tamiris e her thanks por having us today I think the point that I would stress that has been really interesting to understand better over the course of this webinar is the differences between the Brazilian context and the UK context and I think that's an important reminder that while every country and military is going to find a way this pathway towards decarbonization and to dealing with climate change there's no one-size-fits-all answer so it's really incumbent on every country to be taking an active interest in being engaged in these debates and these discussions rather than leaving it to someone else to come up with the answer as if that's easily translated into these different contexts and have different parameters and different experiences and as Tamiris said we have to work together to be able to solve the problem no one country no one military can solve the problem we have to work together and this seminar is an opportunity for new relationships for new friendship to be made to in order to try and build a much better response from militaries across the world to climate change and so I'd really like to congratulate you because this is an example it's a brilliant example of how different countries can get together countries that perhaps have not had very close relationships in our militaries on a day-to-day basis before but can build those now through the medium of trying to solve a common problem which is climate change very very thank you general and then before pass a word to general et going deixo aqui as minhas palavras de agradecimento pelo convite e a alegria de ter sido mediador desse webinar então primeiro agradecer ao Instituto Sobre-me e Clima aos nossos convidados nossos amigos colegas foi uma honra mediar aqui nem tive que interromper ninguém nem tive que ser mal educado então deu tudo muito certo e de novo agradecendo mais uma vez a oportunidade passo a palavra para o general Sérgio Tigoen para seus comentários finais e encerramento muito obrigado professor Peterson pela pela brilhante intermediação pela forma como conduziu e por ter aceitado participar conosco se eu tivesse que deixar uma mensagem seria uma mensagem no sentido de que para que servem forças armadas uma pergunta que foi feita aqui elas têm um propósito que estão escritos por exemplo na nossa constituição como a defesa da pátria será interpretada no conjunto legal como a defesa da soberania e dos nossos interesses reduzindo o mundo mas essencialmente as forças armadas brasileiras como as forças armadas britânicas como as de qualquer outra nação só existem se forem capazes de vencer sem isso não há menor razão de que tenhamos forças armadas se nós não formos capazes de impor a nossa vontade quando ela for importante o nosso interesse e defender o nosso patrimônio então as forças armadas são feitas e o povo paga a nação paga para que elas vençam ponto a derrota terá um custo muito maior do que a vitória mas a gente não raciocina com o custo da derrota a gente raciocina sempre quanto custa para manter as nossas forças armadas em condições de operar nesse sentido é uma pergunta um artigo que eu fiz uma vez quanto é que custa a derrota quanto é que custa perder a guerra nesse sentido eu acho que eu deixaria duas mensagens primeira as forças armadas não devem modificar a sua estrutura para atender ou para socorrer para participar do esforço de mitigação ou de combate às consequências tanto tanto as causas como as consequências das mudanças climáticas elas devem elas devem desenvolver capacidades para vencer para operar militarmente e que possam essas capacidades serem utilizadas serem empregadas no que elas vão fazer e essa questão nós estamos tratando de um ator que tem a ver com mudanças climáticas que são as forças armadas porque esse é um dos nossos papéis mas há um leque de agências do estado que se envolverão tanto na prevenção quanto no socorro tanto no caso brasileiro tanto na esfera federal quanto nos estados e nos municípios eles também têm estrutura e as forças armadas serão umas dessas como eu disse ao princípio a característica que diferencia a forças armadas que é a única que tem capacidade de durar na ação de fazer movimentos de levar estruturas e pessoal a longas distâncias mas o resto dependerá também de que as demais ações e aí nós entramos numa outra discussão muito interessante que é a discussão das operações interagências que é uma discussão também não é simples mas que ela precisa ser buscada para que as operações interagências desenvolvam sim a capacidade de de todas as agências desenvolva a capacidade de integração e de reação a segunda a segunda mensagem que eu daria além de que não não se mexe em estrutura eu também fiquei surpreso que a Espanha o tenha feito é que é preciso entender o cenário como um todo é preciso abraçar a causa com a responsabilidade de quem consegue entender o cenário e não abraçar uma novidade aqui vai um argumento exagerado abraçar uma novidade que me traga uma oportunidade não é essa novidade me trazer uma oportunidade orçamentária ou de protagonismo ou de de mídia não e isso pode acontecer isso pode acontecer eu faria eu deixaria duas mensagens primeira desenvolver a capacidade de atuar que as suas as nossas próprias capacidades possam ser levadas e adaptadas a momentos de crise e dois é uma causa importante é importante vê-la mas é importante entender que ela está dentro de um outro contexto e que ela não deve servir como uma oportunidade e sim como uma necessidade responsável de enfrentar o problema preservando as nossas capacidades e a nossa missão essa é a a mensagem que eu deixaria por fim em nome do Centro Soberania e Clima eu não eu é com muito orgulho muita honra que eu agradeço a presença dos três debatedores conosco a doutora Tamires o general Nude e doutor Duncan foi efetivamente uma grande uma grande oportunidade aprendi muito agradeço por tudo que falaram e pelo tempo porque aprendi muito e renovo o agradecimento a coordenação do doutor Peterson do professor Peterson aqui conosco que foi fundamental para que a coisa fluísse de forma harmônica natural e objetiva e agradeço profundamente a todos que nos acompanharam nesta hora e meia que eu acho que foi riquíssima do ponto de vista de informação e de perspectiva apresentadas pelos nossos três ilustres visitantes muito obrigado a todos e nós temos continuaremos nesse esforço de webinários voltados para clima mudanças climáticas e defesa já foram até mesmo anunciados os próximos em que nós vamos tratar dessa mesma questão ampliando a discussão levando a discussão para outros aspectos correlatos ao que discutimos hoje aqui boa sorte felicidade a todos muito obrigado tchau tchau pessoal até mais tchau tchau obrigado tchau 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 tchau